Viagem por terras de fronteira Vamos deixar o Parque Campismo da Vila do Mugadouro, que tão boas recordações nos deixou, e vamos regressar à estrada. Nesta nossa viagem junto à raia, estamos a percorrer toda a fronteira entre Portugal e Espanha. Começámos em Caminha, como temos mostrado em vários vídeos, e agora estamos na ligação entre o Mugadouro e o Freixo de Espada à Cinta. Quando olhámos para o mapa em papel da Michelin, vimos uma estrada muito certinha, amarela, pensámos, oh diabo, isto não vai ser fácil, vai ser daquelas estradinhas. Ainda nos lembramos das estradas antigas que Portugal tinha, todas as muracadas, para fazer 10 km aquilo era um motor de cabeça. Chocalhava a louça toda aqui dentro da autocaravana. Mas não, estamos a fazer uma estrada muito bem mantida no aspecto de pavimento. As bermas têm um batalhão de gente a trabalhar, estamos espantados a quantidade de pessoas. Os cantoneiros, ainda lembras-te dos cantoneiros serem grupos de homens aqui da região que tratavam das bermas das estradas? Agora os cantoneiros são quase todos paquistaneses, indianos, enfim, é o mundo em que estamos a viver. Muitos imigrantes. Muitos imigrantes. Todos, praticamente tudo o que temos visto são imigrantes a tratar destas bermas. Estão impecáveis. A estrada aqui entre o Mugadouro e o Freixo de Espada à Cinta. Espero não me arrepender aqui à frente, mas até aqui está com um piso ótimo e muito bonito. A paisagem, aqui do interior do país, vale a pena fazer uma viagem até estas terras. Os quilómetros iam sucedendo e pouco depois... Viragem à direita, à frente. Chegávamos à área de serviço para autocaravanas e também para estacionamento da Vila de Freixo de Espada à Cinta. Com todos os serviços, mas a atenção que precisa de um alicado para abrir a torneira. E se dos disponibilizavam a água gratuita, com a eletricidade era o mesmo, não se pagava nada. Com um enquadramento muito bonito e rodeados de papoilhas, o que é que mais podíamos pedir? Absolutamente nada. Só agradecer à idealidade por disponibilizar este espaço para os autocaravanistas, fechar a autocaravana e ir visitar o Freixo de Espada à Cinta. Estas localidades ditas do interior cada vez oferecem melhor qualidade de vida a quem por aqui habita. A Cristina já se mostrava interessada pelo seu pelourinho e pela arquitetura das antigas casas que íamos descobrindo. E esta é também a terra natal do poeta Guerra Junqueiro. O melhor é passarmos pelo Poço de Turismo, parece que há muito mais por descobrir. Quando passarem em Freixo de Espada à Cinta e visitarem o Poço de Turismo, para ficarem a saber os pontos de interesse a visitar, não se esqueçam que têm aqui uns painéis que têm a fisionomia de algumas das pessoas que viveram de algo que era muito praticado nesta zona, o contrabando. Podem descarregar a aplicação, têm aqui um código em QR e ficam a ouvir as histórias que eu tenho para vos contar. É mais um dos motivos para visitarem Freixo de Espada à Cinta e os uniformir destas terras reianas. E também não podem perder a visita à Igreja Matriz da Arquitetura Manuelina. A Cristina já consultava o Dr. Google para ficar a saber tudo sobre o seu retábulo clientista, principalmente uma obra de um discípulo do Grão Vasco. Se a figuração religiosa nos interessava, certamente que o aspecto pictórico aqui apresentado não deixa ninguém diferente. E mesmo lá, desta igreja, vamos encontrar um Freixo com uma Espada à Cinta. Tens razão, Eduardo. Muitas são as lendas que se prendem com o nome desta localidade. Um fidalgo do que se chamaria Espada à Cinta, ou que o rei Dom Diniz, ao passar por aqui, terá amarrado a sua espada a um Freixo, à sombra do qual ficou a descansar. Bom, pode ser qualquer lenda, mas o que não podem deixar de fazer é tirar uma fotografia ao pé do Freixo com a espada quando por aqui passarem. Mas onde há espadas, há cavaleiros, e onde há cavaleiros, há castelos. Este está bastante arruinado, apenas conserva a sua torre octagonal, a torre de homenagem. Por acaso, bastante interessante. Tudo isso é o que podem descobrir se tiverem coragem para subir aquelas escadas. Encontrou uma maquete que nos mostra como era o castelo, e de pouco depois, mais lá em cima, vão ter uma vista maravilhosa sobre o Freixo de Espada à Cinta. 1160? Já lá vão uns anos. E lembram-se de eu ter falado em ter coragem para subir escadas? Isso não é nada comparado com a sua descida. Até a Cristina, que é uma técnica especializada em subir e descer escadas de castelo, sentiu aqui alguma dificuldade. Eu, por acaso, fiquei cá embaixo a mudar a bateria da máquina fotográfica que, entretanto, tinha acabado. É que havia muito mais para se descobrir e alguém tinha que registrar isto tudo em imagens, não é? Continuávamos o nosso passeio pelas ruas de Freixo de Espada à Cinta. Agora, a caminho da Casa Memória de Guerra Junqueiro. No ano de 1850, dia 15 de setembro, nasceu nesta casa alguém que se chamaria Abílio Manuel Guerra Junqueiro. Pode parecer que as suas origens tenham sido modestas, mas foi um homem com H grande, um político, jornalista, escritor e essencialmente poeta, também diplomata. Faz parte das personagens que ficarão para sempre nas nossas memórias. E já que falamos em memórias, venham aqui connosco visitar uma casa onde se fala sobre a fiação da seda e a sua transformação de fio em tecido apreciado por todo o mundo. Isso é um tiado de seda, não é? Um tiado de seda. Isto são os casulos. Quando usava em primeiro era de estirar do fio e fazia isto. A Vila de Freixo, de Espada à Cinta, foi uma das grandes beneficiárias do desenvolvimento da cultura da seda e introduzida em Trás-os-Montos durante o período Pompolino. Muito interessante. Vem para cá uma família italiana que trouxe com ela a técnica, criou fábricas, chegaram a ter mais de 38 diários, uma grande plantação de moreiras que permitia haver muitos casulos que lamentavam essas fábricas. E depois, tudo isto foi crescendo, chegou-se a exportar para o Brasil, até que vieram os franceses com a sua invasão e tudo isto começou a desmoronar-se. Especialmente quando as invasões francesas entraram no princípio do fim com a retirada dos fundos da Real Companhia das Cenas para a Inglaterra. E pronto, vieram os franceses, destruíram o que aqui havia e tudo isto foi transferido para a Inglaterra. Mas de qualquer maneira, estamos na terra da seda. Esta terra de freixo de Espada à Cinta, mais uma colisionada, um museu que lhes fala sobre a seda. Há pouco já estive ali a falar sobre a implementação das fábricas da seda no período Pombalinho. Mas o que é mais interessante é esta sala, onde estão três meninas, três senhores, que são artesãs, artesãs de seda. Trabalham a seda, criam o casulo, portanto criam isto a seda, o casulo, depois se põem naqueles processos todos que nós sabemos, de água a ferver, até extrair o fio do casulo e depois desceu e trabalham com estiares. A nossa visita por freixo de Espada à Cinta estava a terminar. Ainda passámos num pelourinho, interessante, faz lembrar os pelourinhos da Galiza, de um lado Cristo, do outro a Virgem. Um pouco mais à frente, uma casa quinhentista. Não se esqueçam que esta vila passa por ser uma das vilas com a maior expressão da arquitetura manuelina. E um dos muitos poemas do Guerra Junqueiro, que estão espalhados pelas ruas de Freixo de Espada à Cinta, ajudou-nos a regressar ao lar, no nosso caso, o nosso lar à autocaravana. No dia seguinte, continuávamos a percorrer as estradas da Raia. E estes caminhos levavam-nos até Barca d'Alva, uma aldeia inserida no Parque Natural do Douro Internacional. Por aqui se determina o limite do Douro em território português. Daqui já se é vista a Espanha. Em tempos foi uma vila com muita animação. Era a ligação ferroviária à Espanha. Esses tempos passaram. Hoje são os barcos que fazem os cruzeiros do Douro que lhe dão uma nova vida. O Miguel Cadilho escreveu aqui um texto que é interessante. Fala sobre o que foi a linha do caminho de ferro até Barca d'Alva e como é que ele foi possível ser construído em 1880, rasgando as fragas, dominando o rio, conseguindo um feito técnico ou industrial fantástico, foi colocar uma linha férrica que atravessou todo este vale aqui do Douro. Foi construído, como eu disse, em 1880. E depois foi destruído 100 anos depois. Como ele diz, podia ser uma quinta maravilha do mundo. Mas não é nada. Agora é só uma memória que resta. Esperamos que os cruzeiros pelo Douro lhe possam vir a restituir a vida de outrora. Mas nós continuaríamos pelas estradas da Raia, agora a caminho de Figueira de Castelo Rodrigo. E a nossa missão deste dia era visitar o Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo, que pretende homenagear os bravos portugueses, que em desigualdade de forças e recursos, ali travaram e celebraram uma importante vitória militar, que consolidou a independência do nosso país face ao domínio filipino. O Alentejo Plano, que tinha apenas uma dificuldade, que era a travessia do Tejo. A Batalha de Castelo Rodrigo, hoje, quando era general da fronteira castelhana de Ciudadro Rodrigo, o Duque de Alves, o escolar da Nossa Senhora de Aguiar, e a São Bernardo, patrón do Portugal. Foram mortos mil pessoas, foram feitos brasileiros mil e quentos homens. Iniciámos a visita no auditório, onde uma projeção nos levou até à época em que esta batalha se desenrolou. Todo o processo expositivo é muito interessante e extremamente dinâmico. Como vão longe os tempos em que visitar museus era um atenfadonho, pois se tornam-se extremamente agradáveis, dinâmicos e muito instrutivos. Eu até diria mais, bastante imersivos, até porque pouco depois, com a realidade virtual, era eu que já estava dentro da batalha. Não olhem tanto para a curva da felicidade e reparem mais na postura com que esgrimia a minha espada defrontando todos aqueles inimigos que se procuravam aproximar de mim. Posso considerar mesmo que fui um fator-chave na decisão vitoriosa desta batalha a nosso favor. Cristina, visitar um museu não tem que ser nada aborrecido. Não. E nós temos o exemplo deste centro interpretativo, que é extraordinário. Altamente motivador, interessante na visita, muito didático, muito interativo. Foi uma visita que vamos recordar com uma boa memória. Sim, sim. Também é um museu recente, tem um ano. Tem um ano, mas é assim que elas devem ser. Ele, a nível da interatividade, é extraordinário. Explica muito bem qual foi o ponto estratégico que aqui foi na... E a importância que a guerra de Castelo Rodrigo teve na consolidão da nossa independência perante Espanha. Sim. Foi muito bom. Gostámos muito. Um dia vamos voltar. Mas agora visitemos Figueira de Castelo Rodrigo. A Igreja Matriz, do século XVIII. Depois iríamos percorrer as históricas ruas à procura da antiga judiaria, que por aqui terá existido. E muitos foram os que, ao fugir da Inquisição em Espanha, por aqui encontraram um abrigo temporário. Inúmeras eram as histórias que estas pedras nos iam contando. Como aqui, mais à frente, na umbreira direita desta porta, e que segundo o mandamento da Tora, era colocado um pergaminho com dois mandamentos deste livro sagrado. Junto à raia, a fronteira entre Portugal e Espanha, encontramos muitos restos da presença judaica por estas terras, que nós iremos continuar a percorrer, mas isso fica para um próximo vídeo. Por agora, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal no YouTube, vamos continuar a viajar juntos.